Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar rapidinho sobre esse livro que eu li, A Última Carta de Amor. Muito bom, sério, super recomendo. Achei meio imprevisível no final, mas é uma história de romance que se passa nos anos 60 e a Jennifer é casada com um cara rico, tudo que uma mulher poderia querer antigamente e tudo mais. Só que daí o marido dela é muito... Ele é muito assim só pro trabalho, não dá bola pra ela, ri dela, desmoraliza ela e ela fica muito chateada com isso. Só que ela acha um amante que o nome dele é Anthony e ele é muito bom pra ela, romântico, escreve cartas pra ela. E é aí que tá, né? E o livro todo tem passadas de cartas, vou mostrar pra vocês. E é verdadeiras, são verdadeiras. Essa aqui é pequenininha, mas tem passadas de cartas e é muito bom. E quando acontece romance nos anos 60, o livro já traz com uma jornalista que também tá se envolvendo com um homem casado e ela tá num dilema, se fica com ele ou não. E isso vai acontecendo e ela começa, ela é jornalista, ela descobriu essas cartas num acervo que eles tinham no histórico. Então ela descobre tudo. Não quero contar realmente esse livro todo, porque eu acho que vale muito a pena vocês lerem. que é... eu gostei. E ultimamente eu tô lendo muitos livros. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês leiam e me deem o feedback aí embaixo, se lerem ou não. Mas é uma ideia. E é da Jojo Moy.